A 26 metros e 10 centímetros, grita Fábio. Verão na cobrança, bateu a falta, Fábio. Defesaça do goleiro do Cruzeiro. Linda defesa, vamos ver. Pérez. Fernandes, tem tabela. Jogada perigosa, o chute pra gol, Fábio. Fábio faz uma grande defesa, mais uma. Na finalização do Pérez. Saiu a tabela Pérez-Fernandes. Quem tá vendo o jogo é o Fernandes. Faz o cruzamento na direção do Bocelli. Bocelli, de costas, voltou o lance. Verão! Mas é cracaço de bola. Que categoria, que chute. E mais, outra defesaça do Fábio. Esse é Benítez. Bola tocada no meio, Bocelli, cara, cara, bateu. Fábio defende. Fábio faz outra defesa importantíssima. Esta no início do segundo tempo. É escanteio para os estudiantes. Bola na entrada da pequena área. Fábio! Fábio espetacular! Só dá ele! Olha o estudiante chegando com o perigo. Fábio saltou. Que bola perigosa! E fala do resultado 0x0. Fábio fez pelo menos quatro defesas dificílimas. Cruzeiro teve duas chances ótimas. E levou 0x0 para a Minas Gerais. É verdade. Fábio aí, goleiro excelente. Tá na ótima fase. Acho que tá de parabéns aí. Na hora que precisa, ele nos ajuda. Então, o grupo tá de parabéns. É importante, acho que as defesas foram necessárias no momento certo, que a equipe precisava. Mas a postura da equipe, a raça, a determinação, graças a Deus a gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, que era fazer um bom resultado.